E aí, já se programou para o fim de semana? Se não, o momento é agora. Hoje eu tenho dicas de filme, livro e vários eventos culturais pra você se divertir. Então, vem comigo, porque a Agenda Cultural está no ar. Que tal começar o fim de semana dando boas gargalhadas? Está em cartaz do Cine Hits, o filme brasileiro de comédia Meu Passado Me Condena 2, com Fábio Porchat. A vida de casados dos apaixonados Fábio e Miá cai na rotina, quando as diferenças, que não são poucas, precisam ser enfrentadas. Após Fábio esquecer o terceiro aniversário de casamento, Miá decide pedir um tempo. Quando o avô de Fábio, que mora em Portugal, comunica que ficou viúvo, ele enxerga, nesta viagem para o funeral, uma oportunidade de salvar seu casamento. Prepare-se para uma linda história de amor. Pulta pra aí, como é bom estar casado. Maravilhoso! Nossa senhora! Eu vou falar que o tempo só melhora. É impressionante, é casar pra tua vida entrar num outro lugar. A dica de leitura de hoje é o livro Anti-Estresse para Todos, Controlando a Ansiedade e Colorindo a Vida, do autor Augusto Cury. Nesse livro, Augusto Cury convida as pessoas a se conhecer melhor, aprender a gerir a emoção e controlar o estresse, através de lindas mensagens e frases, que levam à reflexão e à interiorização. E amanhã, o autor do livro, Guarda-Chuva do Simão, Carlos Lúcio Gontijo, vai distribuir gratuitamente vários exemplares para algumas escolas da cidade. Veja só! A solenidade será uma entrega de 400 livros, são 10 livros para 40 escolas de Divinópolis. Esses livros são do escritor regional, um dos grandes escritores regionais, Carlos Lúcio Gontijo e Santo Antônio do Monte. Tem uma vasta obra literária. E o livro que foi lançado agora, o Guarda-Chuva do Simão, será entregue nessa solenidade, em comemoração aos dois anos, da Livraria e Papelaria Secre Artigos Escolares, que fica na rua Castro Alves, 1788, no bairro São José, aqui em Divinópolis. É aberto ao público e é um momento, assim, muito grandioso de valorização e incentivo à literatura. Que nós temos, que nós buscamos exatamente isso, valorizar, incentivar, principalmente as crianças, né? Por isso que nós buscamos exatamente a literatura infantil com o Carlos Lúcio Gontijo. O tradicional Arraiá da Dona Geralda será realizado amanhã, a partir das 4 horas da tarde. E, claro, você não vai perder, não é mesmo? Olha só! Olha, vai ser uma festa muito animada, com comida típica, com bebida boa, brincadeira para as crianças. Vai vir tocar uma das atrações, é o Tales Maia, a Ju Oliveira, e vai ter muito mais gente cantando. Então, é uma festa imperdível, entrada gratuita e muita coisa boa para todo mundo que quiser participar, tá certo? E amanhã, às 10 horas, a criançada vai estar reunida lá na Boutique do Livro para ouvir a Hora do Conto. E, claro, que você vai levar o seu filho, não é mesmo? Confira os detalhes. A Hora do Conto funciona sempre aos sábados, aqui na Boutique do Livro, de 10 às 11 da manhã. É gratuito, é só o pessoal chegar para poder participar. Nesse sábado, amanhã, né, quem vai contar a história é a Denise Rarantes. Eu quero aproveitar para convidar todo mundo para vir curtir um pouco de história. Tem sorteio de livro, tem muita música, é bem divertido, para criança de qualquer idade, de 8 a 80 anos. Infelizmente, a agenda cultural chegou ao fim. Mas eu espero ter te ajudado a escolher um programa para o fim de semana. Obrigada pela sua companhia. Divirta-se, mas olha, com juízo, viu? Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!